E aí, meu povo, vou mostrar pra vocês, gente, o que vai acontecer. Tá vendo aqui? Olha o que nós estamos fazendo aqui. Minha tia tava aqui até me ajudando. Só pra vocês verem. Aqui eu vou trocar a cobertura da cabana, gente. Por que eu vou trocar? Tá vendo as palhas, a maneira que nós estamos fazendo? Tá vendo? Vamos fazer em quatro partes. Se colocássemos tudo, nós não íamos aguentar o peso. Então, fizemos aqui em quatro partes. Ali tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra, tá vendo? E aqui tem outra. E uma coisa que eu vou mostrar pra vocês. Pra quem não sabe, acha que a cabana pode molhar, ouvir o pessoal falando. E não, gente. Por quê? Porque eu coloco uma lona por baixo, aí eu coloco as palhas por cima, e do lado de baixo eu coloco palha também. Lá de dentro eu não vou trocar, não. Eu vou permanecer do jeito que tá, já com as palhas só do lado de cima. Por quê? Porque quando nós fomos colocar as palhas, essas pontas aqui, ó, acabou enfiando na lona que não era resistente e abriu alguns buracos. Então, por conta desses buraquinhos, vai acabar no período da chuva molhando. E eu não quero. Então, eu comprei essa lona aqui. É uma lona impermeável. É uma lona mais cara, né? Porque ela é mais resistente. Ó pra vocês verem aqui, ó. Ela é bem dura. Ela tem um alumínio por baixo também, na parte de dentro. E é uma lona mais resistente. Ana, foi barato? Não foi. Foi uma lona mais cara. Mas é uma lona impermeável pra aguentar aí o período da chuva, pra poder não molhar, ser mais resistente, para a proteção também do sol. Ela é grossa, não é igual a outra. A outra eu comprei, veio vários buraquinhos, essa aqui não. Então, vai ficar ótimo, gente. Então, ela tá aqui. E aí, vamos fazer a cobertura. Vamos tirar as palhas de cima? Não, nós não vamos tirar as palhas de cima. Vamos deixar, porque senão vai dar muito trabalho. Vamos colocar a lona aqui e depois colocar as palhas em cima. Vamos consertar tudo aqui. Vai ficar bem legal pra não molhar nada agora no período da chuva, porque acreditamos que a chuva vai ser bem grossa esse ano e vai dar tudo certo. Isso aqui é uns banquinhos também que eu vou fazer em breve. Bom, galera, mostrei pra vocês ontem a cobertura que nós íamos colocar por cima das palhas, mas resolvemos tirar. E olha aqui como ficou a lona. Essa lona é super resistente, ficou ótima. Agora, nós vamos colocar as palhas aqui, já estão aqui. Depois eu mostro pra vocês o resultado certinho, tá bom? E aí, meu povo, vim mostrar pra vocês, gente, o resultado aqui da cobertura da minha cabana. Vou dizer pra vocês, ficou muito melhor do que a outra vez. ficou ótima. Olha como ficou. Eu vou colocar aqui ainda mais uma madeirinha ali, ó, aqui nas pontas, tá vendo? Mas lá em cima tá bem amarradinha, bem justinha, ficou bem fechadinha, não ficou nenhum buraco e ficou excelente. Ficou bem melhor. Vou mostrar na frente pra vocês verem também. Olha como ficou. E agora, vou fazer uma limpeza também, porque tá bem suja o chão, né? que caiu muito aqui das árvores, foram secando e aí tá tudo sujo. Vamos que vamos. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares e eu agradeço desde já, tá bom? É isso aí, beijinhos e tchau, tchau!